Lei estadual autoriza a PROCON de Goiás a renegociar dívidas de grandes devedores do Estado. Entre os devedores estão bancos e empresas de telefonia. Outras informações na reportagem de Almir Costa. A lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa autorizou o PROCON estadual a negociar com 8.500 empresas que operam em Goiás para que elas paguem um valor de 141 milhões de reais. Estas empresas já estão inscritas na dívida ativa do Estado e os débitos estão em execução fiscal pela Justiça. Elas foram multadas nos últimos anos por descumprimento ao Código de Defesa do Consumidor. Se os devedores aderirem ao PROCON regulariza nos próximos três meses, vão ter desconto de 50% no valor do débito, isenção total nos juros e multas e poderão parcelar o pagamento em até três vezes. Tem processos que tramitam há quase 20 anos. A nova lei pode evitar que o devedor seja beneficiado pela prescrição do processo, que muitas vezes se arrasta na Justiça até perder o prazo legal de tramitação. É uma vantagem, uma vez que o processo, desde a abertura até a finalização, ele tem um custo alto. Se tem um acordo, facilita então para que o governo receba esse valor e as empresas têm que aderir e têm que cumprir o termo de adesão, sob pena de retornar a toda a situação como antes. Os maiores devedores do PROCON estadual são bancos, telefônicas, lojas de revenda, de eletroeletrônicos e hipermercados. Quem aderir ao programa de refinanciamento da dívida e não pagar todas as prestações, perde os benefícios da lei. A lei é muito clara, perde o benefício, não se extingue de forma nenhuma os processos que estão na Justiça até ter a quitação comprovada com a expedição de Dari. E aqui, fora do que está ajuizado, tem que pagar sobre pena de voltar toda a situação de antes. Olha, essa lei, na verdade, ela mostra claramente que vale a pena você cometer crimes aqui no Brasil. Nós estamos falando de grandes empresas, por exemplo, na área de telefonia, bancos, que ganham muito dinheiro lesando o consumidor. Nada mais do que isso. Sabe aquela história de que você fica lá uma hora, duas horas na agência bancária e ninguém faz nada? Sabe aquela história quando você vai cancelar uma linha telefônica, ninguém te atende? Ou mesmo que você recebe uma cobrança indevida, você vai ao PROCON e aí a empresa é multada. Aí, nesse caso, não tem juro, a multa cai pela metade, pode ser parcelada em até três vezes. Que absurdo é esse, gente? A única vantagem que eu vejo nisso aí é para a grande empresa, porque é para você, usuário, você não vai levar benefício nenhum. Já é um absurdo que essas empresas enrolam. O Almir mostrou até 20 anos para pagar uma multa. Agora, elas ainda ganham a oportunidade de renegociar. Fica muito fácil.